Olá, meu nome é Clarinha Larchete. Meu nome é Adriel e tenho um Instagram onde eu falo sobre livros, séries e filmes. Lá no meu Instagram também adoro homenagear mulheres incríveis. A cada episódio vamos receber um convidado especial que faz parte da nossa lista dos sonhos. São pessoas que adoramos. Quando você era criança, você tinha alguma brincadeira predileta? Eu lembro que na época da escola, eu estudei numa escola que era uma escola... Não, no interior. Era uma escola bem verde. Tinha um barranco, então a gente descia de caminho de rolimã. Então era uma coisa que eu gostava bastante. Quem foi a pessoa que mais te inspirou quando você era pequena? E por que essa pessoa foi importante? Eu acho que a minha mãe, sem dúvidas, a minha mãe é uma mulher muito incrível e ela me criou sozinha junto com a minha irmã. Eu acho que isso também diz muito sobre o país que a gente está. Muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. A minha mãe é uma mulher muito inspiradora. Ela é uma mulher incrível. Eu não quero furar, gente, mas ela é uma mulher maravilhosa. Eu sinto que ela me criou e ela falava que ela tinha me criado para o mundo e para eu ter todas as experiências possíveis. Minha mãe me ensinou também a enfrentar inúmeras situações. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. Claro, pode deixar. Você me representa. Que fofinhos. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela. E, Clarinha, queria te pedir para você tirar uma foto minha e dela.